E lá estou eu chegando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje gente, olha só, vou fazer uma escova e um cabelo sem química Esse cabelo tem química nas pontas, como vocês podem ver, as pontas aí tem o restante de progressiva Porém a raiz natural sem química alguma, nem coloração, nem relaxamento, nem progressiva Então vou fazer a escova pra vocês verem e vou fazer também uma chapinha Então hoje é uma escova básica, eu não sei se ainda aparece no salão de vocês, mas aqui no salão quase nunca É mais progressiva, progressiva, selagem, botox, mas essa cliente queria uma escova normal Até chegar a hora dela fazer a progressiva Esse é o canal Paula Xavier, seja muito bem-vindo aqui Deixa o joinha pra ajudar a paulete de vocês e vamos iniciar já Lavei esse cabelo bem lavadinho de duas a três vezes pra ficar bem limpo mesmo Hidratei ele lá no lavatório, passei proteção térmica E agora fiz uma pré-secagem mais ou menos aí de 50, 60% Deixei um pouquinho úmido ele porque é um cabelinho mais crespo Vou fazer a separação Já mostrei as presilhas pra vocês, vocês usem aquelas presilhas que vocês gostam mais aí, né? Então, ó, faço a divisão de um lado e do outro De uma orelha a outra, tá? A divisão Agora, como ela não tem tanto cabelo, eu vou prender todo de uma vez, ó Mas aqui atrás também posso fazer a divisão em duas Então, duas divisão na parte frontal E duas aqui atrás vocês podem fazer também Só que eu só fiz uma porque ela não tem tanto cabelo Tô mostrando a escova térmica da MQ O secador também Segura aí que eu tô arrumando a câmera, ó Secador da MQ também Esse secador ele é maravilhoso Vou deixar o link aqui pra vocês da MQ Link não, gente, que link Vou deixar o cupom da MQ Pra que vocês vão lá conhecer Ter o meu cupom de desconto MQ Paula 10 Põe lá no site oficial e já ganha o seu desconto aí, ó Esse caduleiro é bem potente Ele chega a R$2,800 Eu não utilizo nessa grande temperatura, não Utilizo abaixo, um pouquinho Ele fica mais ou menos ali em torno de R$2,400 Alguma coisa assim Tô aí secando, ó Essa escova ela é ótima, né Principalmente pra cabelos crespos Pra modelar também Mas eu adoro ela mesmo pra alisar, tá Então tô fazendo a escova Tentei fazer a divisão com o cabinho da escova Mas eu gosto de tudo muito certinho Então usei lá o da presilha mesmo Por isso que é bom essas presilhinhas aí Você não tem pente Porque cabelo ele é assim, gente Tem 10 pente no seu salão E na hora que você procura não tem um próximo Então essas presilhas servem pra essa hora Mas quem já me acompanha sabe também Que eu uso até a divisão do dedo, gente O menorzinho dedo que eu tenho Eu às vezes esqueço o pente e faço com ele também É, vamos falar um pouquinho da escova? Olha lá Peguei mais uma mexinha Olha a posição do secador Onde que eu estou ali, ó Raiz, raiz e raiz Estou secando Olha o movimento por baixo Por baixo Agora eu volto novamente por cima Não tem posição certa A posição é secar o cabelo por cima Bastante Principalmente onde está, né Enrolado E depois você vai por baixo Vai por cima Pra que você consiga o maior Alinhamento desse cabelo Vou liberar mais um pouquinho, ó Fiquei com a presilha mesmo Pra mostrar pra vocês que é capaz, né Não precisa de pente também Se você não achou um pente Mas estou aí, ó Seco bem a raiz Seco novamente a raiz Aí eu ponho a escova por baixo Pra secar as pontas Que já estão lisas Então eu só seco Mas O mais importante mesmo É a raiz Então a escova vai bastante na raiz O secador sempre em movimento Pra quê? Pra que não queime o fio Não sei se você é iniciante Se você já parou Se você tem dificuldade, ó A escova Conforme você vai secando o cabelo Ela vai deslizando Então eu coloco a escova Seco Seco novamente 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 por cima Venho por baixo Seca as pontas Porque se eu não secar essas pontas Que estão úmidas também Fica grudando na escova É... Técnica de qualidade aí, tá? Olha, a cliente tá lá no celular Não tá nem sentindo o que eu tô fazendo Eu não tô puxando a cabeça dela Então o mais importante é o quê? Puxar o cabelo Secar o cabelo Paula, eu não consigo fazer escova Sem puxar Porque você não está esperando Secar, né? Esse cabelo, ó Aí eu já tô na parte frontal Na parte frontal eu já usei Uma escovinha menor pra raiz Porque ela tem bastante cabelinho Curtinho Lá na raiz Na parte frontal Pra me ajudar Né? A alinhar esses pequenininhos Então solto mais um pouquinho Lá na parte frontal dela Venho com uma escova Eu adoro essa escova Até pra puxar antes De fazer progressiva Que não é o caso dela Ela só veio fazer uma escova Em uma prancha normal E ó lá Ela gruda bem na raiz mesmo Aí eu pego os pequenininhos Enfim, ó Vou lá pra parte frontal Dou uma puxadinha Pego novamente Gente A gente mostra sempre vídeos Bonitinhos pra vocês aqui, ó Mas ser cabeleireira é isso, ó É mão na massa mesmo Eu quero saber se você já tá me seguindo Lá no meu insta Arroba Paula.xaviar Com dois i Segue lá Lá tem muito conteúdo Pra ajudar vocês Acabei de fazer escova Em todo o cabelo Opa Vim pra prancha Chapim ou piastra Como você achar melhor de chamar Estou com a MQ Pro 480 17 níveis de temperatura Por isso que eu tenho a escolha De escolher vários níveis Aí de temperatura É da MQ também E gente Olha Não tem coisa melhor Do que essas pranchas Que fizeram, né Porque olha A escova Ela não tem progressiva Na raiz Ela quer apenas Fazer uma escova Então imagina Você faz uma escova Bem feita Já fizemos Com o secador da MQ Escova da MQ Agora estou com a chapinha Para finalizar Essa chapinha Ela não está Em alta temperatura Ela está lá no 430 Tá Então ela está no 430 Mesmo para alinhar Para alinhar esse fio Paula Mas por que Ainda está saindo fumaça Gente O cabelo foi hidratado O cabelo tem protetor térmico Tá Então não tem nada De progressiva Aí É uma escova Normal mesmo E aí ó Eu selei bem bonitinho Porque ela não tem química Então a gente Tem que caprichar Para que essa escova Ela dure Bastante Aí Continua o meu selamento Vou bastante Na raiz mesmo E Gente O resultado ficou Sensacional Quero saber Já se inscreveu no canal? Ainda não? Tu vem buscar Dicas aqui Conteúdo e tudo mais Ajuda a Paulette Aí se inscreve No canal também E gente O vídeo de hoje Foi esse Veja o resultado Excelente Que ficou esse cabelo E ó Próximo vídeo Tá aqui Próximo vídeo Próximo vídeo